Família, comecei mais um vídeozinho aqui de Free Fire pra você, deixa o likezão, se inscreva no canal que é importante, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo Chega aqui esse amigo pra ser inscrito e sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo Bom gente, como vocês viram aí no título do vídeo e na thumbnail, hoje eu vou fazer uma mega abertura aqui na minha conta E vai ser uma abertura muito top mesmo, e olha só o tanto de tique de aniversário que eu juntei galera Esse aqui foi muito demorado hein, deu um trabalho do caramba Então deixa o like aí e se inscreva no canal porque esse aqui foi muito demorado mesmo, deu bastante trabalho Então nós conseguimos juntar 350 tickets de aniversário, mais de 300 tickets de aniversário Então vamos gastar tudo aqui ó, nesse negocinho aqui de girar Aí depois vamos estar fazendo a abertura disso daqui ó, dos pacotes Se não me engano acho que tem um total de 30 pacotes aqui E aqui vai ganhar mais alguns pacotes Tipo De armas né, como vocês podem ver aqui ó Então tomar aí que a gente consiga bastante É... bolinhas verde Então só bora Deixa eu ver aqui, eu tenho um negócio aqui de, acho que é de porcentagem Beleza Então só bora gastar aqui Ganhamos Beleza, deixa eu tirar um, deixa eu abaixar um pouquinho o som galera Porque senão ela fica muito alto Deixa eu diminuir aqui o efeito aqui ó Fragmento E beleza, bora ver Opa aí sim mano, tomar que dê bastante aí Não foi, só ver os negocinho Eu quero baú de arma, baú de arma Mais um baú de arma Mais um baú de arma Acho que já foi uma 5 6 Vou contar agora 6 7, 8 Então aqui vem algumas armas permanentes aí ó Ô louco Já tinha esses dois aqui Então vem 7, 8, 9 né Vão gastar tudinho galera Vão gastar tudinho Opa, um tique-tique de incubador aí sim hein Mais dois Acho que já tá no 11 Se eu não me engano O que que vocês tão achando desse vídeo aí galera Deixa o likezão Comenta aí no Nos comentários Deixa seus comentários aí De como é que foi esse vídeo Se foi legal Foi criativo Nunca vi ninguém fazendo isso Deixa aí nos comentários Vou tá respondendo todos vocês E deixando um coraçãozinho E é isso Me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos Acho que tá Faltando um Acho uns 900 parece Tá muito perto galera Tá muito perto mesmo Então vamos aqui Rapidex Aqui ó Veio um tique-tique de De ouro royale E veio mais Opa Esse aqui veio bom hein 3 baúzinhos de arma E gastamos já umas 100 né Já gastamos já uns 100 tique-tique de aniversário Veio dois aqui E não sei não hein Acho que vai ter mais de 100 baúzinhos lá pra abrir hein galera Vamos ver Vamos ver Acho que já tô com uns 20 baúzinhos de arma que eu ganhei aqui ó Tique diamante Então é que vem bastante Opa Outro tique diamante Então é que vem tique de decubador agora Mais 3 aí sim hein Mais um ali Tomara que vem as armas que eu não tenha E permanente lógico né Esse evento aqui foi muito bom galera Ainda bem que não tem limite né Que se tivesse limite ia ser muito chato Mais um Vocês perceberam que eu tô Que todos que eu tô abrindo aqui vem É só esse aqui que não veio Eu ia falar que ia vir em baúzinhos de arma Mas esse aqui não veio Então deixa pra lá E esse aqui veio Esse aqui veio tique de diamante também Esse aqui não veio Opa Tique de decubador aí sim hein Já ganhamos acho que 3 tique de decubador Tá gente Vamos tá Girando também no Na incubadora lá Opa Mais outro 4 tique Aí sim hein 4 tique de decubadora Muito top esse evento mesmo Eu recomendo vocês droparem Tá gente É só vocês Indo toda hora na partida E se matando toda hora É muito bom Recomendo E vamos ver né Tomara que a gente Dê a sorte De pegar De pegar A arma que tá Tá na incubadora Que a arma é muito top Muito apelativa mesmo Então tomara que dê certo aí Já gastamos acho que mais de Mais de 150 hein Daqui a pouco Chega os 200 Acho que já chegou dos 200 hein galera Acho que já chegou dos 200 Tá com 100 e pouco ali ó Vamos gastar essas 20 aqui Aí vai chegar no 200 Tique de diamante E ticket de ouro Eu acho que já tem mais de 100 baús hein galera Quando eu terminar aqui Vou dar uma conferida lá Pra ver Esse vídeo foi muito top Mas vai ser mais top ainda Quando for abrir hein galera Aí que vai ser top o negócio Então assista ao final o vídeo Que vocês Não vão se arrepender Vocês vão adorar esse vídeo Cadê os baúzinhos de arma Cadê Agora tá começando a ficar chatinho hein Opa Veio um ali Também quero uns dois tickets De incubadora aí Por favor Rapaz mano Eu falhei os Eu falhei as bolinhas Do Free Fire aqui mano Vamos ver Falta acho que umas 5 Mas 5 vezes Dessa aqui de 5 Acho que já termina Mentira Ainda falta bastante ainda Tá com 30 Agora falta 6 né 6 vezes de 5 aqui galera Aí a gente termina E vamos partir pra abertura Esse último aqui que veio aqui Veio 5 né E sim gostei Mais Mais 2 aqui Mais um E o penúltimo Tigue Diamante E o penúltimo Ou tem mais um Deixa eu ver aqui Acho que tem mais um hein Tem mais um aqui E veio Hum Esse aí Vem ruim hein E o último aqui Pra encerrar Boa Boa criatura Não Mas eu não queria Então agora Bora aqui no coffee E vamos ver A quantidade Eita Nós Olha só o tanto Galera Meu Deus do céu Vou até tirar um Olha só Oxi Ganhei 3 Eu pensei que tinha ganhado 4 Mas tudo bem Bora começar A abertura Acho que eu vou começar Indo nessa daqui Ó Vão abrir 18 Não Acho que eu vou colocar Uns 10 aqui E o último Vai ser Hum É Veio meio Ruizinho hein galera Deixa eu abrir Uns 10 Esse daqui 7 7 Nenhum permanente Até agora Vamos abrir esses 8 aqui Até agora nada Vamos abrir aqui uns Vamos abrir 11 Eita Nós Vamos abrir esses últimos 8 aqui Vamos ver Nossa Esse negócio aqui é bem difícil hein galera Vamos abrir um 7 daqui E olha aí que tá dizendo que vem permanente Mas até agora Até agora não vem nada permanente Opa Ganhei aqui ó Permanente aqui galera Estourei Pelo menos Pelo menos vem um permanente Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó O que veio permanente Mas ainda bem que veio permanente esse daqui Porque eu não tinha o Eu não tinha acho que nada dele Deixa eu ver qual que veio Foi desse daqui Ah não Pior que eu tinha hein Olha só o tanto que eu tinha aqui ó Ah Mas não tinha Vem esse daqui tá gente E esse aqui Não vê ainda Nossa Que triste mano Deixa eu ver Eu pensei que eu não tinha dele Mas Tudo bem Pelo menos eu ganhei um permanente Deixa eu abrir uns 7 desse daqui Vamos abrir uns 5 Nada Nada Vamos abrir uns 4 desse daqui E Beleza Nada Vamos abrir uns 3 E uns 4 Vamos abrir uns 4 desse daqui E os últimos 4 B Se alguém aí Só uma arma permanente Tá gente Deixa eu abrir um desse daqui Um óculos E Ah Esse negócio aí Que eu Ah Vem esse daqui ó Ah De boa Deixa eu abrir um Dois Três Tá Já tinha esse Uma coroa E outra coroa Poxa Poxa Foi meio ruim Esse daqui Caramba Gostei não Deixa eu ver aqui Tá piscando aqui as atividades Aí daqui a pouco a gente vai na incubadora Tá gente Atividade troca Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra trocar Pelo menos Só a ração Pelo amor de Deus Vamos agora aqui no manual E o de incubador Olha só a arma que tá tendo galera Muito top essa arma Vamos ver aqui se dá certo Uma sorte boa aí Meu Deus Ficou no quase Mano Nossa Véi Agora vai Tô sentindo Tá A ração Mano Vai 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 Mas o Nossa Véi Que Nossa Mano Que azar esse meu Mas tudo bem galera Faz parte Tá Acontece Eu peguei já desse daqui Peguei esse aqui E já peguei esse daqui Só faltou esse E esse daqui Acho que Não vou gastar não E esse daqui Vou gastar meus últimos diamantes Aqui logo logo Vou até fazer um vídeo Tá Tô deixando os comentários Se você quer ver um vídeo aqui Falta um desse E eu quero pegar o O punho É punho se não me engano E o punho É muito top mesmo Então Se você quiser que eu grave esse videozinho Aqui Deixa o likezão Se inscreva no canal Deixe seu comentário Que é muito importante Vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Valeu É nóis E Fui Tchau 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 Tchau